Boa noite pessoal, aqui é o professor Alan Gomes da cidade de Vinhedo, São Paulo Estou aqui com o atleta Lúcio Amanhã ele vai estar representando na cidade de Louveira o primeiro lugar do campeonato de Jiu Jitsu A gente vai em busca do ouro e se Deus quiser ele vai buscar, ele vai conseguir Amanhã às 8h30 a gente está partindo para lá, para essa batalha E um forte abraço para a cidade de Miradouro, para o jornal Portal de Miradouro Portal de Miradouro que está publicando E essa é a nossa equipe, a gente é da equipe JCV de Jiu Jitsu Coligado a equipe Jeff Team Então um forte abraço para a cidade de Miradouro aí E a galera aí Então a gente fica por aqui